Música Salve, salve galera, meu povo e minha pova, é a Liga da Justiça trazendo pra vocês o universo do fim do mundo As portas do inferno estão abertas aqui, que não importa, oi Caramba, ó, começou a horda com tudo, rapaz Que joguinho legal, cara, viciante Pra quem gosta de Left 4 Dead ou Modos Homens, cara, esse é o jogo Tô aqui numa fazenda aqui, ó, bem estilo meio oeste americano, ó o carro do Jimmy aí, ó O Sam e o Jimmy vieram aqui, matar uns bichos aqui, ó Fazenda, celeiro, cara, o cenário é muito bacana E a bicharada vindo, né? Meu Deus do Senhor, ó A horda não para, ó E eu comi a P90 aqui, ficando tudo Caramba, tem um aqui, perra aí, ó, faz uma loucura Filha sonora, a bicharada correndo, gritando Frenético, o bagulho é frenético Ai, caramba, tô sem a munição, vai na pistolinha mesmo Olha só Milharal do lado, celeiro Tá Se posicionar, pegar esses loucos aí, ó Os caras tem uns Ô meu cara, sai praça Porcaria Tem uns facão na mão aí, ó Pô Muito legal os personagens, assim, ó Tá, e daí, ó Tenta proteger a cara, hein, ó As aranhas Ai, caramba, o chefão aí, ó Ai, caramba, o chefão da fase É um monstrão, hein, com as rodando, as pulseiras que giram com espeto Ele fica nervoso, ele vem atrás de Titibats Ai, tá vindo atrás, ó Ai, caramba Ó lá, ó, tá nervoso, ó Caramba Aí, é um negócio aqui, é correr, vai pra cá, vai pra lá Pô, cara, ó Tem pra todo lado, hein Não dá pra parar, ó Corre, pula Toma a vida agora Toma, toma Ó, as caixinhas verdes é munição Tem que tá passando por cima pra coletar Oh, caramba Tem uns coletezinhos verdes que é Colete, né A proteção Tem que tá correndo atrás Caramba, já tão aqui, né Ó Eles foram parando num lugarzinho estratégico pra pegar os bichos de frente Ó, esse é o bichão Ai, caramba, sai fora, sai fora Corre Ai, caramba Já me deu acertar na bunda aqui Não para, não para Corre Ó Tá nervosinha Vamos tentar acertar umas bem no peito, agora Porque ali é o ponto fraco dele Pô, peguei pouca munição pra metralhadora Vai subir, vai ter que ser na pistolinha Ai, caramba Esse round vai ser na pistola Falta matar oito ainda Tem três no chefão ali Oh, caramba Joguei mal a granada Agora vai Boa Dá uma paradinha Ficou nervoso Ficou vermelho, olha só Vem com uma vaca brabo Vai fora Caramba Uh, caramba Ele já voltou e me pegou Caramba Tá difícil o negócio Corre Vou pegar tudo de frente agora Opa Tem esses efeitos slow motion Fica legal pra caramba Tá vindo atrás Basa louco Corre Tem que estar sempre correndo Correndo Procurando munição E proteção E pegar uma melhor posição Pra matar os caras Eu tô usando muito esse cantinho aqui Do celeiro Que eles tem que dar a volta por lá Ah, caramba Já tá aqui já Meu senhor Tá correndo muito esse cara Tranquei Tranquei a porta Já abriu já Tem isso Tu pode fechar a porta Pra ganhar um pouco de tempo Caramba Esse foi Ai, ai, ai Tá vindo a correria Eu queria matar essa que tá berrando Caramba Devei uma chambada Tomar uma vidinha Corre, corre Legal Olha o farol aí do carro Aí do Dinho Tá nervosinho lá Vamos lá Ó Vem pulando lá, rapaz Olha lá Lá vem louco Lá vem louco Ah, caramba Subi em cima do carro Sempre tenta usar os obstáculos Pra tentar dar a volta neles Opa Um a menos Pô, agora esse grandão aí Caramba Aí, aí, aí Lá vem Tá nervoso Tá na correria atrás de mim Ai, caramba Dá a volta Só falta dois Falta ele e a perrona aí Caramba Ô, visual da casa aqui Do casarão Na fazenda É legal, hein Vou dar uma corrida aqui dentro Ah, aqui, ó Munição Show de bola Sempre tá brilhando em verde florescente A caixinha é munição E o coleto É um negócio mais chatinho Caramba A volta da volta Ai, que isso O negócio de entrar num lugar fechado Assim que o cara ficar trancado E dois palitos É o melhor lugar aberto Assim que possa correr pra um lado Pô, pro outro Pô, pro cara Não, pro acerto ainda Sentar o dedo Foi? Foi pra vida É o meio do peito dele Ali é o ponto Quando ele não fica vermelho Quando ele fica vermelho Ele fecha E vem louco por cima do cara Vem, Berrona Vem Bita de nervosa Vai Sai fora Aí, fechamos essa fase Próximo round 35 agora nessa leva Ai, ai, ai 35 pra matar Começar nesse cantinho estratégico, né Vamos ver Uh, rapaz Agora meteu um Um louco com uma motosserra Agora, hein Um gigantão com motosserra Ai, caramba Cada vez melhor, rapaz Ai, já tá aqui, já Ó, meu caramba Parece o Dave Whiffin Parece o interface lá do Massacre da Da serra elétrica Que na verdade não é elétrica, né Caramba Motosserra O louco do facão, hein Eu sei, mano Tá, só falta 30 Que legal Correr Uh, rapaz Olha o estilo do cara com os facão, ó A gente girando a coisa mais linda, ó Brilhando as veias Que isso, cara Sai pra lá, rapaz Sai da frente Pô, legal o berreiro que eles fazem, hein Eu, senhor Te dá uma adrenalina Uma agonia É um left for dead com zombies Muito legal Legal mesmo Eu vou jogar esse jogo No modo cooperativo, né Multiplayer Online Muito legal Ó, efeito da lanterna No escuro Muito bacana Oh Tendo aqueles grandão de novo aí, ó Ixi, ficou vermelho Corre Corre que ele tá bravo Corre que ele tá nervoso Ai, ai Ai, ai Ai, ai Pernas pra que eu te quero Ele, ou, ou, ele não corre tão rápido como um Call of Duty Ou outros jogos assim de FPS que corre rápido, né Ele fica meio limitado Ele tá carregando Ele corre mais devagarzinho, né Já tudo pra dar aquela adrenalina, né Sentir aquela pressão, né Caramba, tá atrás de mim Oh, tá cheio aqui, ó Vamos pro outro lado Ai, caramba Flashbang Boa Dá uma seguradinha Mata alguns, hein Vamos correr Caramba, já tá atrás aqui, né Corre, olha Vou levar uma chambada Ai, sai pra lá, seu Me solta, rapaz Bem na curva Ah, o bicho voltou pro outro lado, ó Sacana, é ver se dá a volta, rapaz Pega Pega de frente aí, ó E você corre Pega tudo de frente juntinho, ó Mete o shimba nos caras Que não acerta no um, acerta no outro Assim vai Ai, ai, ai Lá vem o nervosinho Ai, lá vem o gordinho que vomita na gente Sai pra lá, sai pra lá Escapei, ó Tentando dar um jato de mim Eu escapei esse gordinho sem vergonha Ah, flashbang foi muito perto Aí, tá pertinho Tá pertinho Corre, corre Ai, ai, ai Recebo nas canelas Caramba Vai pra lá Vai pra um lado, vai pro outro Pedalobinho Ai, meu Deus do céu Corre pra casa Vou entrar na casa Caramba Vamos ver se a gente acha mais munição Colete Uh, caramba Já levei um Chega pra lá Vou tentar subir aqui Vai, 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 vai Uma medinha pra garantir, né Uh Ai, caramba Tirou do caminho Caramba Ufa Cadê a saída aqui E dá pra não se trancar, né Se se trancar Falta só 10, galera Só 10 Caramba Vai na pistolinha Corre Vou pegar tudo de frente agora Ai, sai pra lá, grandão Sai pra lá, grandão Sai pra lá, grandão Ufa, caramba Sai voando Esse é difícil de matar, cara Esse é chato Isso Pegar esses mais passos aqui Slow motion bonitão E vão correndo É a maratona do terror É só aqui na liga da justiça Amiga, uma mulher berrona ali, ó Não para, não para Corre Ai, ai, ai Ai, jesus maria jose Corre, corre, corre Caramba, cara Maratonista, cara Tem que correr muito esse jogo, cara Esse é legal Aqui não tem campeonato Aqui é adrenalina É pauleira Corre, corre Pode Vaza, louco E, caramba Tem que usar muita estratégia, né Saber usar minha munição Procurar Fugir Dar as voltas Caramba Jogando em equipe Até fica mais fácil Tu coordenar uma estratégia Sozinho É assim, ó É correr e atirar Correr e atirar Caramba Não dá para dar bobeira Tem que ter muito cuidado No lugar fechado Como aqui na casa Porque é mais fácil Pra você te trancar Você consegue te segurar Contra a parede E tu fica preso, nego E não sai mais, cara Já era Tchau Caramba Ai, ai, ai Não tem saída por ali, cara Vou montar Subir a escada aqui Ai, ai, ai Errei o caminho, cara Ai, meu Deus A mulher berrando Vai, corre Sai louco, cara Vaza, vaza, vaza Me solta, cara Se me segura Eu me prendo ali, já era Os caras conseguem te segurar Tchau Ai, ai, tá vindo Tá vindo Caramba Correr, vamos correr Só na pistola, cara Quer chamar de munição, cara Vamos segurar Nas canelas Sai nervosinho Sai fora Sai fora Ai Ai, ai, ai Pula, pula, pula Pula, pula Pô, aquele grandão das pulseiras Começa a te bater, cara Já era No canto Te trancou Opa Tem de peito aberto Vem, 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 vem Ih, ficou nervoso Os dois Ai, caramba Minha mulher berrando aqui, ó Corre, cara Ai, ai, ai Eu preciso de munição para a metralhadora Agora Dá uma pistola ou não dá, cara Vou levar três anos Para matar esse bicho Nas pistolas Ah, me empurrou para o caminho errado Queria ir lá para cima Caramba Não dá nem tempo de apertar na lanterna aqui, cara Senão ele para de correr Ai, vaza, vaza Falta só sete Sai, sai, sai Caramba Morre, miserável Morre Quase eu que morri agora Tá louco, cara Vai Vou pegar esses mais Ah, não Vem os dois pulando aqui, ó Vou tentar matar o rordinho Que é mais fácil para matar de longe Esses dois correm muito atrás Vou pegar esse espaço aqui, ó Tchau Um a menos Só seis agora Caramba Caramba Tamo lá, cara Esse é penúltima leva Tem que matar tudo aí Não posso morrer agora, pô Tem que chegar no chefão Tem que ver o chefão nessa fase Quem que é, pô Vamo lá, vamo lá Pô, tem que achar alguma coisa legal isso Pegar luz para facilitar Opa, opa Abrindo aqui, o que é isso? Uma arma Winchester Oh Aí Sai fora, cara Ufa Um a menos Sai louco, sai louco Achei um Riffler Winchester Em homenagem ao Samuel Jim Winchester Ué, essa foi boa Caramba Mas tem que ter Vamos sair fora para tentar Se preparar aqui Pegar defeitos Aí Agora sim Vem, vem Vem para o parque Ai, caramba Abre o peito Ai, caramba Quase eu fui agora Nossa Nossa Na adrenalina, cara Só no pedala robinha aqui, ó Só na pedalada Carrega, carrega Pega de frente agora Canhão nele, um a menos Caramba Senta o dedo Senta o dedo Morre, cara Morre, cara Ai, cara Quase eu que morro, cara Agora o Pouco tiro Agora eu mato esse cara Ele veio de peito aberto para mim Isso Isso, um a menos Falta dois Caramba Senta o dedo, cara Falta só os dois grandão, hein Caramba Pegar uma distância para pegar de frente esses bichos aí Tá, vem Vem de peito aberto pro pai Perfeito Mais uma Ai, não Fica nervoso, cara Vai, vai Ai, pedala Pedala, pedala, pedala Corre, corre Ai, 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 ai Tá, vem de frente agora Vem Opa Foi Ah, ficou só gordinho Show de bola Mais uma, mais uma Ae Nível concluído Ai, chefão Quem é o boss? Eu estou de volta E eu tenho algumas novas camadas O patriarca Cientista brilhante que virou a própria experiência Caramba Cientista maluco, hein Cheio de arma esse cara, hein Tá vindo aonde? Onde é que tá esse louco? Caramba Onde é que tu tá, cara? Vai ser pedreira, cara Ai, ai, ai Opa Ah, meu caramba Vem com uma sentry guns ali, ó Meu senhor Caramba Cadê esse cara? Ah, meu caramba Eu tenho que transporta Fica invisível Um choque de uma coisa Ah, meu caramba Bazuca, cara Sai louco É, agora Não é o chefão Isso aí é o Chuck Norris Esse cara Sai fora, cara Ah, meu caramba Vamos coletar Coletar bastante munição, cara Que eu vou ter que usar muita metralhadora Onde é que tá? Ah, meu caramba Tá aqui Pô, bicho Fique invisível Miserível Miserível Sai fora Sai fora Boa ruvidinha Cara, tô vendo que eu vou ter que correr muito com esse cara Onde é que ele tá? Senta o dedo Senta o dedo Aproveita que ele tá de bombeira Ah, não, ligou a sentry gun Corre, corre, corre Ai, ai, ai Corre pra casa Corre, corre Se esconder, cara Se esconder Não dá pra ficar em lugar muito aberto com esse cara não, hein Ó Ó, caramba Só dá pra escutar o... A sentry gun dele é subindo Eu tenho que pegar bastante quebradinha assim, ó Lugar fechado Sai Porta Pra poder fugir desses tiros dele Senão eu tô ferrado Ah, não é mais que esses... Ó, meu caramba Ó, foguete Ai, caramba Ai, errei Ufa, é malidade Batendo na quina da porta A granada, rapa Uma vida Mais vida Ai, ai Sai fora Sai fora Agora Vou pegar de frente assim, ó Vou pegar de frente assim, ó Vou pegar de frente assim pra sentar o dedo Pô, caramba Tenta bater ainda, cara Ai, ai Ligou o foguete Ai, caramba Olha a bomba, caralho Meu, tem um pedalo arrovinho nesse foguete agora Meu, caramba Tá, louco Tô virado no Jet Li, cara Deus Sai, louco Vaza 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 Tá Cadê ele? Onde é que tu tá? Aparece... Ah, tá ali, ó Ai, ai, ai Sempre ligando Ai, já tá mandando os auxiliar dele, ó Ele cansa Ó A vida dele tá na amarela ali, ó Aí ele toma um ar e manda um... Escapanguinha dele pra te incomodar um pouco Pô, é bom que isso dá até um sossego pro cara, dá um relax, cara Que meu, esse bicho coi na atras é... Agonia, né, cara Vamo ver Que nível vai ficar a vida dele? Ó Já aumentou ali, ó Tava lá embaixo, ó Já deu um pulo já, ó Caramba Onde é que tá esse cara? Aí, carrega, carrega Aí, aí, apareceu aqui, ó Aí, vai ligar Olha a bazuca, cara Ai, ai, ai Meu, fiquei até surdo do estouro Perdi metade da vida, cara Sai fora Caramba, cara Bicho bem invisível ali Me sentou o dedo, cara Bicho louco, cara Vai lá Isso Garante Ai, ai, tá carregando de novo Ih, pedala pra um lado, pedala O ponto de balança, ginga pra cá, ginga pra lá Ih, meu caramba E corre pra cima Ó, tem que ficar dando as voltas aqui pelos carros, pelos caminhão Aqui, ó Vou ligar a lanterinha que facilita, né Ai, ai, ai Ligou Nossa, cara Pedala a roupinha pra todo lado aqui, ó Ah, caramba, bicho Tem um Um tentáculo que te puxa, cara, ó Ah, que sacana, cara Ó, meu caramba Apareceu aqui Ai, 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 ai Olha a bazuca A bazuca corre, cara Nossa, cara Quase eu fui pra fita agora, hein Se eu não pulo, eu tinha morrido, cara Ai, 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 ai Se esconde aqui, se esconde atrás da árvore Não me acha, não me acha Ai, caramba Lá vem ele, lá vem ele Tá fora, sério Ah, me puxou de um tentáculo, cara Ai, que bicho safado, cara Ai, 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 ai Subiu, ó Cara, quase fui agora, cara Ai, 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 ai Corre, 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 cara Tá difícil, cara Tá difícil, cara Ai, caramba Que bicho chato, cara Não morre, cara Pedala pra cá, pedala pra lá Munição, munição Boa, boa, boa Sobe, sobe, sobe Isso Ai, 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 ai Ó a bazuca Caramba, eu liguei tudo a sualho agora, cara Se eu tô ali, eu tinha morrido Toma a bombinha pra ti, então Toma, toma Ai, ai, ai Senta o dedo, senta o dedo Vai, vai, vai Opa, perdeu bastante vida, cara Perdeu bastante vida Boa Já ficou pro laranja, já Já mudou a corzinha Opa Já foi pro próximo estágio, hein Acho que foi pro estágio final, agora Mandou os capanguinha Ai, manda esses fraquinhos Essas aninhas chap... é, eu acho que é a última vida dele, ó Fica um pouco, ele dobra a vida e volta, ó Olha esse slow motion, é muito massa, hein Defeito familiaral Vão tá parecendo o espantalho maldito Oh, caramba, levei uma chimba agora Deve ficar surdo, cara Vamos se esconder, se esconder, se esconder Isso, vamos sair da linha de tiro desse cara Bicho perturbado, não dá sossego pra gente, esse patriarca aí, tá louco O pai da família aí, ó E a mansão Spencer Caramba, esse cientista louco aí Oh, caramba Sai fora Ai Nossa, cara Escapou por pouco, cara Jogar bombinha Uh, pegou ele na saída Ah, não Senta o dedo, senta o dedo De frente Ai, ai, ai Corre, corre Se esconde, se esconde Toma Isso, ó Bidinha pra garantir Sai da linha de tiro dele Mais munição Opa Tem os capanguinhos dele vindo ainda junto Vão se esconder atrás do caminho, ó Aqui, ó Boa Senta o dedo, senta o dedo Pula, pula, pula Olha só O tentáculo do cara, ó Safado Olha só Que coisa linda, hein Escapanguinhos já foram Ele já tá no vermelho Opa Opa Vem pra liga Vem pra liga Ó, meu caramba Essas aranhas aí, ó Pô, eu também correndo de ré não dá, né De ré não dá, né, cara Tá, entra lá essas Aranhas caranguejeiras Isso Prepara o pente Toma uma vidinha Ah, agora eu acho que é a última leva, hein Barra de vida do cara tá no vermelho Então vai ser a última Último ciclo de vida do chefão Boa Opa Caramba Se esconde, se esconde Se esconde Se esconde atrás da árvore, né Não me acha Onde é que tu tá? Opa Pô, errei Joga mais perto, você vê? Uh, tá aqui já, ó Ai, ai, ai Não me pega, não me pega Ai, ai, ai Misergrível Onde é que vem esse bicho ali, ó Tá louco, ó A bazuca, a bazuca Tá boa Corre, corre, corre Ai, ai, ai Caramba, tá difícil, tá difícil Gira pra cá, gira pra lá Ai, ai, ai Pô, não tem mais nada Ele é bom pra achar aqui Ai, caramba Tá escuro isso aqui Cadê a porta? Ah, meu cara Eu me traquei no quarto do cara Sai fora Sai fora Ai, me puxou ainda de novo Com o tentáculo Ai, ai, ai Cadê a porta? Meio fraco Desespero Desespero é pouco, né, cara Que agonia, cara Nossa Ai, ai, ai Cadê? Toma bombinha, então Caramba Pega a mão um pouquinho Uh, caramba Senta o dedo Caramba Pula, pula Pula, cara Ai, pra caramba Tem saída, cara É pro outro lado Olha a bazuca Como é só digitar aquele teclado ali Vai vir Opa Olha o tentáculo do cara Coisa feia, rapaz Vem Ai, ai, ai Não, não vem não Deixa eu carregar primeiro Corre, corre Ai, ai, ai Ah, subiu Ah, subiu Ah, subiu a metranca Corre, cara Ufa Toma um arzinho Olha a munição Munição, munição Pega, boa Sobe, sobe, sobe Sai fora Sai fora Isso, vamos pular Vamos pular de fora Então vamos se prender por lá Boa Mais uma munição Caramba Cadê a porta? Cadê a porta? Aqui, aqui Gira pra cá Gira pra lá, né Ah, vai querer Atirando na parede Ó A estratégia que eu falei Pra fugir, senta o dedo agora Senta o dedo Vem louco Vem louco, cara Ai, 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 acabou Meu, falta só um sobrinho de vida deles Só um pouquinho Só um pouquinho Pegar de frente agora Ai, 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 ai Carrega Manuca, cara Pula Vem, vem Vem pra liga Vem pra liga Show de bola Foi pra fita patriarca Killing Floor 2 O joguinho frenético Left 4 Dead com Zombies Pô, isso aí Jogando no multiplayer Com a galera Deve ser demais Valeu, galera Fui Tchau Tchau Tchau